Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o nosso sistema Windows. Bem, a ferramenta que nós vamos configurar hoje, ela se encontra na barra de tarefa, que fica no rodapé da sua área de trabalho, e ela se chama visão de tarefas, perfeito? Nessa nova atualização do Windows, ela veio com algumas modificações, e ela é muito útil para deixar o nosso trabalho mais organizado, a nossa área de trabalho mais organizada, e isso vai agilizar os nossos trabalhos e torná-los mais produtivos, perfeito? Pessoal, a visão de tarefas é a ferramenta que nos ajuda a criar novas áreas de trabalho, e entre outras coisas, mas hoje nós vamos falar especificamente de como criar novas áreas de trabalho com essa ferramenta no Windows 10, perfeito? Vamos lá? Então é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre a visão de tarefa. Então, pessoal, aberto aqui a visão de tarefa, aqui a gente já encontra alguns ícones que estão abertos, né? No caso aqui, essa aqui é a lupa do computador, que está ligada, aqui é o navegador, que está aberto, e minha câmera, que eu estou fazendo a gravação, perfeito? Isso aqui, no caso, é a minha área de trabalho, né? Todos esses ícones estão dentro da minha área de trabalho. Então, para a gente criar uma nova área de trabalho, a gente vem aqui nessa opção, nova área de trabalho, e a gente pode dar um clique e criar uma nova área de trabalho, perfeito? Com o botão esquerdo do mouse. Percebe-se que já criamos uma nova área de trabalho, no caso, área de trabalho 2. Então, pessoal, a gente pode criar quantas áreas de trabalho a gente quiser. No caso, é só clicar aqui, que vai criar mais uma área. Vamos criar para fazer um exemplo. Olha aí, a terceira área de trabalho criada. Bem, pessoal, e por que criar novas áreas de trabalho? No caso, para a gente dividir os trabalhos, para o trabalho ficar mais organizado, para não ficar aquele monte de aplicativo ou editores, tudo aberto, numa mesma área de trabalho. Então, a gente pode criar várias áreas de trabalho e dividir os aplicativos e os editores, perfeito? Para ficar tudo organizado. Então, numa área de trabalho, você pode abrir, tipo, um editor de vídeo, na outra, você pode abrir um jogo, na outra, você pode abrir, talvez, um navegador, perfeito? Pessoal, eu estou ensinando aqui como criar essas áreas de trabalho de uma forma simples. Eu vou estar ensinando a criar essas novas áreas de trabalho de uma outra forma, pelos atalhos dos teclados, que fica mais prático, mais ágil, mais fácil de fazer. Então, deixa eu fechar aqui, fechar isso aqui também. Vamos sair. Pois então, pessoal, nós vamos ensinar uma outra forma de criar essas áreas de trabalho, perfeito? Pelos atalhos de teclado. Então, para criar essas novas áreas de trabalho, é só apertar a tecla Windows, a tecla Ctrl e a tecla D, tudo ao mesmo tempo, perfeito? Mas, pessoal, para estar ajudando, eu vou abrir aqui o meu teclado virtual, perfeito? Bem, pessoal, agora aqui com o meu teclado virtual, fica mais fácil para mim mostrar para vocês quais são as teclas que vocês devem apertar no teclado de vocês e no computador para vocês criarem a nova área de trabalho, perfeito? Aperta a tecla Windows e Ctrl ao mesmo tempo. Essa Ctrl aqui está invertida com essa FN, mas tudo bem, pessoal. Se vocês verem a tecla aí com essas letrinhas aí, a CTRL, que é a tecla Ctrl, é ela. Então, independentemente da posição que ela esteja, perfeito? Então, vocês têm que apertar a tecla Windows e o Ctrl ao mesmo tempo e a tecla D, perfeito? Vamos fazer o teste? Tecla Windows e Ctrl e a letra D. Espera um pouquinho, pessoal. A minha outra tecla Ctrl aqui está ativada, mas é porque esse teclado virtual aqui tem duas teclas Ctrl. Mas, no caso, vocês vão apertar só uma aí, né? É uma tecla Ctrl. Então, é a tecla Windows, Ctrl e a letra D, perfeito? Então, vamos apertar? Bem, pessoal, apertado essas teclas, nós criamos agora uma nova área de trabalho. E como a gente faz para ver essa nova área de trabalho que a gente criou? É muito simples. Então, aperta a tecla Windows e a tecla Tab. E aqui já dá para ver que criamos mais uma área de trabalho. No caso, a área de trabalho 2, nós tínhamos a área de trabalho 1 e agora temos mais uma nova área de trabalho. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, para sair daí da observação é só apertar a tecla Windows de novo e a tecla Tab. A gente volta aqui para a nossa área de trabalho. E agora, como é que a gente faz para alternar entre uma área de trabalho e outra? É muito simples. Então, nós vamos apertar a tecla Windows e segurar. A tecla Ctrl e segura também. E a gente vem na seta para a direita ou para a esquerda, dependendo da posição que esteja criada a nossa área de trabalho. Perfeito? Então, vamos ver se ela está para a direita. Tecla Windows, Ctrl e seta para a direita. Não, ela não está para a direita. Então, vamos tecla Windows, tecla Ctrl e seta para a esquerda. Sim, ela estava para a esquerda. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, agora que nós aprendemos como criar a área de trabalho e alternar entre uma área de trabalho e outra criada. Então, agora, para a gente diferenciar, perceber uma área de trabalho e outra, na área de trabalho 1, que é essa aqui. Deixa eu minimizar aqui o meu teclado. Então, aqui nessa primeira área de trabalho, eu vou abrir o navegador. Perfeito? Está aberto aqui o meu navegador. Agora, eu vou para a nova área de trabalho. Aqui nessa nova área de trabalho, eu vou abrir, então, o meu painel de controle. Então, pessoal, aberto aqui o painel de controle. Então, eu sei que na minha área de trabalho 2, está aberto o painel de controle. E na minha área 1, está aberto o meu navegador. Perfeito? Então, agora, a gente pode alternar entre uma área de trabalho e outra. Perfeito? Bem, se eu quiser ir agora para o meu navegador, eu sei que ele está na área 1. A área 1, eu sei que fica à esquerda, a primeira. Então, vamos lá. Cadê o teclado virtual? Então, aperto aqui o teclado virtual. Para mim e para o navegador, então, aperto a tecla Windows seguro e a tecla Ctrl. E vem aqui na seta para a esquerda. Porque o navegador está para a esquerda. Então, vamos lá? Aí, alternamos a área de trabalho e agora estamos no navegador. Perfeito? É muito simples e fácil, pessoal. Muito simples e fácil. Agora, se eu quiser alternar novamente, é só apertar a tecla Windows e Ctrl e a seta para a direita. Perfeito? Tecla Windows, Ctrl e a seta para a direita. E estamos aqui no painel de controle. Perfeito, pessoal? É muito simples e fácil, pessoal. Agora, eu vou alternar aqui sem o teclado. Tecla Windows, Ctrl e a seta para a esquerda. Tecla Windows e Ctrl e a tecla para a direita. Muito simples e fácil, pessoal. Então, vamos criar uma nova área de trabalho aqui? É muito simples. Para criar uma nova área de trabalho, tecla Windows, Ctrl e D. E agora, para a gente ver essa nova área criada, é como eu expliquei anteriormente. Então, é a tecla Windows, segura e a tecla Tab. Tudo ao mesmo tempo. Vamos lá? E aqui já dá para ver a nova área de trabalho que foi criada. Nós tínhamos duas áreas de trabalho criadas. A 1, onde está o navegador. A 2, onde está o painel de controle. E a 3, onde está vazio. Perfeito? Então, pessoal, deixa eu minimizar aqui o teclado. Bem, pessoal. E aqui a gente pode estar alternando os programas que estão criados em uma área de trabalho para outra. A gente pode estar fazendo a transferência. É só a gente clicar na área de trabalho. Se você quer transferir para outra, tipo aqui, aparece aqui o que está dentro dela. Você pega e transfere. Eu vou transferir aqui para a terceira. E solta. Então, o que estava na área de trabalho 1, passou para a área de trabalho. E vocês podem alternar quantas vezes vocês quiserem. Perfeito? Então, é muito simples. Vamos modificar novamente. Vamos voltar para 1. Voltamos para 1. Pessoal, vamos sair. É Windows e Tab. Bem, pessoal. Nós estamos aqui na nossa área de trabalho vazia. Nós sabemos que as outras duas áreas de trabalho, uma tem um painel de controle e a outra tem um navegador. E é muito simples, pessoal, alternar de uma área de trabalho para outra. É a tecla Windows, Ctrl e seta para a direita ou para a esquerda. Se, de repente, você esquecer, é apertar a tecla para a esquerda e ela está para a direita, não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada. Você sabe que ela não está criada do lado que você apertou. E você clica para o outro lado e você já acha a nova área de trabalho. Voltamos aqui para o painel de controle. Vamos para o navegador? Estamos no navegador. Qual é a importância disso, pessoal? É muito. Pessoal, é muito importante. Isso aqui é uma ferramenta muito útil que pode organizar muito os nossos trabalhos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, aí, de repente, você está assistindo o meu tutorial aí no YouTube ou de outra pessoa, você dá uma pausa no tutorial, né? No navegador e vem para outra área de trabalho, onde estão as configurações. Vamos supor que você está falando da ferramenta que está no painel de controle. Você pode achar a ferramenta e ir fazendo a configuração ao mesmo tempo. Você vai dando pausa no seu navegador e vai vindo para a nova área de trabalho e já configurando automaticamente o seu sistema. Perfeito? É muito simples e fácil, pessoal. Numa área de trabalho você assiste e na outra você configura. Perfeito, pessoal? Isso é só um exemplo, mas tem diversos exemplos também. De repente, você pode estar usando uma área de trabalho para você editar as fotos e na outra você pode usar um editor de vídeo para montar, fazer a montagem do vídeo, né? Então, você precisa de várias áreas de trabalho para não ficar aquele monte de navegadores abertos, de pasta, de aplicativos, de arquivos, tudo amontoado, misturado. E lembrando que a gente tem mais outra área de trabalho aqui que está em branco, poderia criar outra coisa. E a gente poderia estar criando quantas áreas de trabalho a gente quisesse. Não só três, mas quatro, cinco, seis, dependendo da demanda do nosso trabalho. Porque também não é interessante abrir tantas e tantas áreas de trabalho, né? Porque pode ficar muito pesado o computador também e ficar um pouco mais lento, né? O nosso trabalho. Mas assim, abrir umas duas, três, umas quatro, eu acho que já é de bom tamanho e vai nos ajudar bastante a deixar mais organizado o nosso trabalho. Então, pessoal, ensinamos como criar as áreas de trabalho, que é a tecla Windows mais a tecla Ctrl e a letra D. Ensinamos também como podemos visualizar as áreas de trabalho criadas, que é a tecla Windows mais a tecla Tab. E também ensinamos como passar de uma área de trabalho para outra, que é a tecla Windows, Ctrl e seta, para a direita e para a esquerda, dependendo da posição que esteja a nossa área de trabalho criada ou o item que a gente vai. Pessoal, e como que a gente faz para fechar essas novas áreas de trabalho criadas? Sem a gente precisar vir no X e estar fechando as nossas áreas de trabalho criadas. É muito simples, pessoal. Nós sabemos que nós temos três áreas de trabalho criadas, perfeito? Então, pessoal, para fechar as áreas de trabalho que foi criada, é muito simples. É só apertar a tecla Windows, a tecla Ctrl, essas duas teclas, segurar e a tecla F4. Uai, aqui não tem o F4, não. Pessoal, deixa eu fazer uma mudança aqui rapidinho. Vou apertar o F1 aqui. Aí, apareceu agora. Então, vamos continuar. Para a gente fechar, então, tecla Windows, tecla Ctrl e o F4. Perfeito? Aí, pessoal, fechamos uma nova área de trabalho. Foi aquela área de trabalho que não tinha nenhum ícone, né? Porque já viemos aqui para o painel de controle. Então, pessoal, é muito interessante estar fechando os programas que estão abertos nas áreas de trabalho que a gente vai estar fechando. Por quê? Eu não vou fechar esse programa só para mostrar isso, perfeito? Pessoal, essa tecla FN aqui do meu teclado está ativada, mas é só para aparecer aqui o F4, né? Tem muitos teclados que nem existe essa tecla FN, né? Mas aí no teclado de vocês, vocês vão procurar a tecla F4, perfeito? Aqui é só para fazer aparecer, porque se eu não ativar ela, o que acontece? O F4 desaparece, fica só os números. Então, tem que apertar ela para aparecer o F4, perfeito? Então, vamos lá, fechar mais uma área de trabalho. Tecla Windows, Ctrl e F4. Vamos lá? Bem, pessoal, fechamos agora mais uma área de trabalho. Agora a gente só está com a área de trabalho. Como que a gente pode saber disso? É como eu disse anteriormente. Tecla Windows, aperta e a tecla Tab. Pessoal, aqui está só escrito Tab, mas em muitos computadores não está escrito a palavra Tab, mas ela tem duas setinhas, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, a tecla de vocês, se não tiver escrito Tab, mas tiver uma seta para a direita e outra para a esquerda, é a tecla Tab. Ela fica em cima da Caps Lock, perfeito? Então, ou o nome ou as duas setinhas e a tecla Tab. Então, vamos dar uma olhada? Percebe, pessoal, que todos os programas que estão abertos na nossa área de trabalho estão agora em uma mesma área de trabalho, como a lupa, o teclado, a câmera que eu estou filmando, o painel de controle e o nosso navegador. Então, pessoal, como é que a gente faz agora para alternar entre um programa e outro na mesma área de trabalho? É muito simples, pessoal. Vamos sair aqui? Para sair, pessoal, é só apertar a tecla Windows e Tab, ou se não, dá um clique na área de trabalho com o botão esquerdo do mouse. Então, pessoal, voltamos aqui para a área de trabalho. Sabemos, então, que tem várias ferramentas e programas abertos nessa única área de trabalho e para a gente alternar agora é muito simples. Então, agora, para a gente ver os programas que estão abertos na nossa única área de trabalho, porque a gente fechou as outras, é muito simples. Aperta a tecla Windows e a tecla Alt, segura e vem na tecla Tab. Tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer? Aí, pessoal, já dá para a gente ver os programas que estão criados na nossa área de trabalho, como o teclado virtual, aqui do lado, aqui, para a esquerda, tem o painel de controle, para a direita, o teclado virtual, navegador, aí o CAM e a luta. Perfeito, pessoal? E qualquer um desses programas que a gente quiser ver, é só colocar em cima, igual aqui está em cima do navegador, e apertar a tecla Enter. Vamos lá? Aí já abre o navegador. Se a gente quiser novamente voltar, para ver novamente os programas, tecla Windows e Alt e Tab. Escolhe novamente um programa e aperta Enter. Limpa o painel de controle. É muito simples e fácil, pessoal. Vamos ver que eles estão todos na nossa área de trabalho? Deixa eu aqui reduzir o tamanho da tela. Reduzir o tamanho da tela do painel de controle. Vou reduzir também do navegador. Aí, pessoal, eles estão um lado a lado do outro, na mesma área de trabalho. E no caso, a lupa, o teclado virtual e a câmera estão na barra de tarefa. Minimizado. Perfeito? Eu estou usando para fazer a gravação e as demonstrações. Perfeito? Pessoal, vocês observam que dessa forma fica mais desorganizado? Todos os programas abertos em uma única área de trabalho? Então, a visão de tarefa nos dá essa possibilidade de a gente organizar cada área de trabalho com apenas um programa ou uma ferramenta. E isso é muito importante e muito útil e deixa o nosso trabalho bem organizado. Pessoal, essa foi a aula de hoje. E para encerrar, eu vou criar mais uma nova área de trabalho. Para finalizar, na tela do Windows, tecla Windows, Ctrl e tecla D. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus!